Vamos lá, vamos lá! Oi, YouTube! Tudo bom? Vamos continuar a nossa saga de Stardew Valley. Quero jogar chegar no inverno logo, então estou ansiosa. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal. E se quiser virar membro também e fazer parte da nossa saparia. Vamos ficar muito felizes em ter você junto com a gente. Logo, logo vai rolar a live exclusiva para sapos. Então aproveite para virar membro da nossa saparia. E comprar roupinhas minhas na loja se quiser, porque está frio. Olha o meu moletom de sapo. Aproveite. Milho frito ou cozido? Acho que cozido. Milho frito? Eu não lembro de já comer milho frito assim. Ah, é verdade, né? A gente ia botar a estátua de urso lá fora. Previsão do tempo, nublado com rejadas de vento durante todo o dia. E a sorte não está do nosso lado. Esse moletom é pica. Ai, obrigada. Eu me esforcei bastante para fazer o design dele. Ah, eu tenho que levar cacos de vidro para o Gunter, né? Milho assado é bem bom. Deixa eu ver o que a gente tem de missão. Topazio, levar Topazio para o Clint. Agrado de vaca. A gente quer o cavalo, né? A gente queria o cavalo. Sei que você está ocupada com a fazenda e por isso não pode visitar. Entendo perfeitamente. Você está trabalhando tão duro, continue assim e poderá alcançar qualquer coisa. Com amor, papai. Observação, estou mandando algumas pedras de alta qualidade. Mano, ele me mandou 30 pedras. Não tem o cavalo. Eu quero cavalo. Eu quero muito cavalos. Na terra de férias, mesmo assim, eu não passei ele em pontos. Na terra de férias, você vê? Nossa, milho é bom demais de qualquer jeito, né? O que é isso? Alcatrão de pinho! Alcatrão! Alcatrão de pinho. Alcatrão de pinho. O que é alcatrão de pinho? O que é alcatrão, gente? Ele quer xarope. Quem que quer alcatrão de pinho, hein? Já tem tecido? Não. Cural com canela. Nossa, putz. Aí mexeu com o meu coração. Cural com canela é muito, muito bom. Aqui, alcatrão de pinho. A gente vai conseguir esse! O conjunto de recursos exóticos na sala de artesanato. Tá. Aí é só deixar a torneirinha ali, né? Existe o cural sem canela? Eu acho que existe. Existe gente que não põe canela no cural. Criminoso, né? Eu diria. Oh, meu Deus, errei. Cural? É, o cural ele é tipo uma... Como que... Um mingauzinho de milho, assim? Doce? Pode ser, né? Acho que é um jeito de descrever. É bonzão, bonzão. Nossa, a canela é bom demais, gente. Ah, mel! Eu não acredito! Olha a mel! Mel selvagem! Eba! Acho que eu ia adorar. Se eu nunca comer, eu vi que é muito gostoso. Sério. Muito, muito, muito. Ai, quanto ovo bonito! Nossa, as fias dando ovo roxo! Que orgulho das minhas galinhas. Eu quero upar aqui pra gente ter uma... Uma... Um galinheiro com chocadeira. E aí a gente poder fazer... O dinossauro nascer. Já foi todas as galinhas? Não, falta a apocalíptica. Tinha que ser, né? Ali ela. Canjica e Kural é diferente, gente. São duas coisas diferentes, viu? É, a gente vai ter ovo de dinossauro. Vai brincando. Vamos ver, vamos ver. Dei oi pra todos, menos pro meu filho, o rocambole, né? Vamos lá, dá um oi pro rocambole. Por que essa árvore aqui não deu nada? Oi, roco! Agora é pra sair de nas três contas. Assim que é bom, amigo. Obrigada. Ah, se plantar flor perto da comeia faz mel mais rápido? Qualquer flor? Qualquer flor e uma só? Boa, Oda. Obrigada, obrigada. Kural não é canjica. Não é, não é não. É diferente. Canjica tem os grãozinhos. Kural não. São algumas em específico. E a gente ia juntar dinheiro pra uma tartaruga, né? Mas a tartaruga era tipo 40 mil. Era muito caro. Tá, então peraí. Deixa eu devolver esses. Já tá acabando a estação. É melhor plantar depois? Então alguma outra flor? Porque as flores também morrem no inverno, né? Pesquisei Kural e apareceu a imagem de canjica no Google. Mas é coisa diferente, eu prometo. Eu juro. Kural, ele é tipo uma pasta, assim, de milho. Com... Leite condensado, eu acho e tal. É diferente. Já a canjica, ela tem os grãozinhos. Que então é bom. Que então é gostoso. É uma versão coada do outro? Não é, porque a canjica é branca. Mas eu acho que são coisas que tem nomes diferentes, dependendo da região. Então, assim... Diamante debaixo do manta? Por favor, não entregue pra mim hoje. Eita. Vale a pena eu dar 2.250 euros pra ele? Ah, eu tinha que pegar um topazio, né? Vou colocar os traquinhos no centro, isso. Canjica aqui é amarela, isso. Isso mesmo. Com canelinha por cima. Não, não, não. Nossa, me deu muita vontade de comer canjica, gente. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Canjica não. Kural. Topazio. É um diamante, então. Deixa eu vender essas cores por aí. É ovo, 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 o leite é grande. E é isso. Ah, vale a pena upar as ferramentas? Eu vou upar a enxada, então? O que eu posso upar? Das minhas ferramentas. Eu acho que a gente já tá com quase tudo upado. A foice. Eu vou transformar, eu vou upar a minha foice, então, porque eu não tô usando muito ela. A picareta? A picareta eu já upei, ela é de cobre já. Eu não consigo upar pra outra, eu acho. A foice não dá. E o balde? Ou a enxada? A foice não upa? Que loucura, né? Falei que na wiki falou que serve qualquer flor e pode ser sol, mas você planta e deixa lá. Mas vai morrer no inverno, Ana. Não é melhor eu esperar? Eu vou upar a enxada, então. Preciso de cinco minérios de ferro, né? De cobre. Fazer uns a mais. Ah, no inverno não faz mel? Que droga. Então não adianta, né? É melhor eu nem plantar, porque eu acho que não vai adiantar. Fandangos com leite condensado? Isso não parece muito saudável. Mas quem sou eu pra julgar, né? Às vezes fica bom, vai que... Eu comi pizza com fandangos, é verdade. É por isso que eu tô falando que eu não irei julgar. Pastel com leite condensado? Nossa, mas pastel tem um monte de pastel doce. É bem gostoso. Pastel com Nutella, pastel de banana com canela. Boa, Danzy, boa. Vocês estão jogando juntos? Pão de sal com batata palha. Eu gosto de bisnaguinha com batata palha. Bom. O véio. Estou aqui pra cobrar impostos do Clint, coitado. A picareta dá pra fazer de aço. Hum, interessante. Machado também de aço. A enxada de cobre. Eu vou fazer a enxada de cobre. Tá, peraí. Ele quer um topazio, né? Depois eu trago, eu faço. Comprometi. Aqui está o seu pagamento. Muito obrigada. Pé na jaca é um bom nome. Pastel de banana com morango. É que eu não gosto muito de morango. Aí eu não pediria. Mas, né? Pastel é sempre bom. Eu não como muito pastel porque me dá enjoo, que é muito oleoso. Mas eu gosto de pastel doce. Pão de sal é pão francês. Isso. Por que vai dar dor, Hiro? Cacos de vidro. Uma mistura de cacos de vidro arredondados por séculos por ondas do mar. Podem ter pertencido a um mosaico ou colar. Pão massa grossa. A biblioteca é um dos maiores patrimônios da Vila Pelicanas. Ela é financiada pelos impostos cobrados dos negócios locais. Ah, é verdade. Eu não tenho enxada. Eu não posso. As minhocas. Não olhe para o chão, então. Não vou olhar para o chão. Eu estou com alguma missão aqui? Não. Mas eu não tenho enxada para pegar as minhocas, gente. Eu não posso ficar procurando, senão eu vou ficar triste. Alguém quer lesma? É, pastel é tipo muito gostoso, mas é tão oleoso que toda vez que eu como pastel eu passo mal. Daí eu não consigo comer muito. De vez em nunca eu como. Dá para explodir elas? Nossa, mas é mó perigoso. Ih, ele não está aqui para vender. Não estava quente, menos mal. Pão carioquinha. Que nome bonitinho. Pão carioquinha. Nossa, eu amo coxinha. Coxinha. Mas eu gosto... É o que eu falei. Eu gosto de coxinha, mas eu não costumo gostar muito de coxinha quando ela é a coxinha normal. Assim, a coxinha que vende na padaria e essas coisas que é a grande, sabe? Eu gosto de coxinha de aniversário, porque ela é bem pequenininha. Aí você consegue comer ela mais fácil com uma distribuição melhor de recheio. Entendeu? A pequenininha, ela tem uma distribuição melhor de recheio. Eu amo coxinha também. Nossa, top coisas. Ah, agora está voltando, né? Seu vagabundo. A pequenininha é muito top, gente. Nossa, melhor coisa. A coxinha é pequena. Vamos lá no centro. Acho que eu vou dar os 10 mil que precisa no centro. Para a gente ir fazendo a missão. Nossa, a mini coxinha é bom demais. Aí você vai... Quando você vai ver, você já comeu um monte. Entendeu? É ótimo. É viciante. Urso gigante, né? Cadê? Aqui. Yes! Quase reparando a ponte, hein? Cinco pratos do outono. Olha, 200 de energia. Aí falta o quê? Ah, falta de inverno. Frutas de quinstal, eu ia falar. Olha ele levando. Leva lá, amigão. Vai com tudo. Quem mais que quer coisa aqui? O mel, né? Mel? Mel? Aqui. Aí a gente pode usar óleo de trufa, damasco. Laranja, pêssego, romã, cereja, geleia, queijo, queijo de cabra. Tá. Nossa, isso aí é triste. Isso aí é depressão, tá, Ana? De peixe eu nunca mais pesquei, né? Esqueci completamente. 35 mil, eu vou pegar esse aqui. Para raios, coleciona energia de tempestade de raios e transforma em baterias. Interessante, interessante. Olha eles levando. Vai, filhão. Bolou ovo. É tipo uma coxinha, só que ela é com... Ao invés de, tipo, dentro ter frango, desfiado, alguma coisinha, tem... É... Um ovo. Nossa! Mini bolinho de bacalhau também é top, hein? Putz, grila. Que coisa boa. Bolinho de bacalhau é muito gostoso, gente. Eu gosto muito de bolinho de bacalhau. Empadinha. Nossa, empadinha é bom. Com ovo de codorna. Mas tem uns que é com ovo normal, né? Gente, cadê o Demetrios? Cadê o corno do seu marido? Cadê? Nossa, esfirra de espinafre. Aí vi que queria. O amarelo é melhor que o verde, aquele, ó. Ei, você trouxe o que eu pedi. Parece perfeito. Toma o seu pagamento. 2.250 ouro e ganhamos um ticket. Vamos lá trocar o ticket. Nossa, Rizzoli é o maioral. Gabs, não tem como. Rizzolinho de presunto e queijo. Dá pra matar os caras aqui? Como é que é? Se eu botar uma bomba no pé dos villagers. Que não é villager, mas os moradores aqui, eles morrem? Ou acontece nada? Só curiosidade. Não é o que eu vou fazer. Rizzoli tem um nome muito engraçado. É porque ri? Rizzoli é a melhor coisa que existe. Eu amo Rizzoli muito. Quiche? Depende. Depende do sabor do quiche. Boa noite. Olha, a gente ganhou quatro. Jarras de conserva. Depois vai vir uma árvore. E um livro. E doze bombas. O que é jarra de conserva? Transforma legumes em picles e frutas em geleia. Mas tem uso limitado? Ou são quatro que eu... Não, né? Eu posso colocar lá no meu chão, né? Toma. Parece ótimo. É pra sempre, né? Deixa eu dar uma peça pra criança. Não foi muito engraçado. Hã? Um presente? Ah. Usemos. Toma. Pra mim, obrigado. Obrigado. É isso aí, galera. Fazer caviar também. Mas você sabe o que é caviar? Eu vou pescar um pouquinho. Faz tempo que a gente não pesca. Aproveitar que tá de noite. Só ovo falar. Bolo ovo. O Sebastião é crush demais, mas ele fuma. Fumantes aqui não. Brema. Qual peixe que eu preciso? Eu lembro que eu preciso do picão verde. Fazer vinagre. Não tem vinagre não? Não tem como fazer de outro jeito? Onde que a gente coloca esse ursão na nossa fazenda, hein? Não pode? Que doideira. Vinagre é um ingrediente. Só dá pra comprar? Ah, no venilo é só comprando. Nossa. Ovos de brema. Podem ser maturados em potes de conserva pra ressaltar o sabor. Que irônico, não? Minério de ouro e o gel do congelado. Caralho, esse baúzinho tava aqui. Só porque falou. Ele não tava... Pelo visto ele me odeia pra sempre. Como assim? Ele te odeia pra sempre? O que aconteceu? Eu fumo também cigarro de chocolate. Gente, não fumem. Fumar faz mal. Fumar é ruim. Dá bafo. Fica fedendo. A pessoa fede tudo. É ruim. Só vem brema aqui nesse lugar, né? Geodo. Dois geodos. Quartos de fogo. Ovos de brema. Caralho. Eu usei minha última isca. Era isca boa, né? Por isso que eu tava dando bom. Não era isso? Também tem isso, Vicky. Também tem isso. Eu tava usando umas iscafodas. Acho que é por isso. Peixe. Eu tenho medo de divorciar da Hayley. Ela queimar minha casa. Ela faria isso. É bem a vibe dela. Nossa, sim. Eu amo, Hayley. Amo, amo. Mas aí, isso aí já é muito chique, né? É muito difícil de achar. Pra casar com a Emily, no mesmo ponto, só fica três pondinhos e abandonou nossos filhos. Que horror. Nossa, Gabi. É difícil? A pessoa que fuma dentro do quarto é complicado. Lixo. Gosto nem de passar perto. Como assim, Ghost? Onde que a gente coloca essas jarras de conserva, hein? Tem que ter um lugar bonzinho na nossa fazenda pra colocar. Mas eu sinto que a nossa fazenda tem muito pouco espaço. Tipo, tem um monte de espaço. Mas eu sinto que parece que tá tudo meio amontoado, sei lá. Imagina, Vicky. Que horror. Esqualho. Só queria um peixe novo. Um peixinho novo. É tudo que eu quero. É, então é verdade. Tá nos avisos do cigarro, né? O feto. Ô, mas é sério. Será que esses avisos do cigarro eles realmente são eficazes? Tem gente que realmente para de fumar porque pega um dia a caixinha de cigarro olha e fala Mano, você brocha. Não, mano. Não é possível. É o sabor, né? Do cigarro aquilo, né? É, mas é mesmo, Outcast. Tem gente que pede pra trocar a embalagem até. Tipo, pega a embalagem aí pede o cigarro. Aí vê que é o cigarro do brocha e fala Ai, se não, troca pra mim. Você brocha o pacote Shine. Eu acho que é mais pra quem vai começar do que pra quem já fuma, né? É, tipo, pra quem tem a intenção de começar a fumar olha a embalagem e fala Não, né? Porque, mano, eu não consigo imaginar a pessoa olhando assim já fuma há um tempão e aí pega e fala Ah, mano, eu vou parar porque tá escrito aqui que tem o brocho, entendeu? Coleção de pacote? Diga não ao cigarro do brocha. Já saiu de moda, não é mais legal, entendeu? Antigamente era muito maneiro fumar, hoje em dia não é mais. Parou. E digo isso, para vape pode também, viu, gente? Só porque tem cheirinho bom não quer dizer que não faz mal também, tá? Jovens aí que ficam fumando pendrive. Ela tá ficando tarde, vamos embora então. Jovens. Ó, no fim não achei nenhuma minhoquinha, estou muito feliz porque olha a hora que ela tá voltando pra casa. Aham. legal é comer maçã, não fumar maçã, isso aí, gente. Pra quê? Ficar fazendo uma coisa que faz mal, entendeu? Fica de boinha, não precisa. Vou pôr as jarras de conserva aqui, então, do lado da abelha. Vocês falam que dá pra pôr ova de peixe? Fica saindo bolha. O que mais dá pra pôr? Fruta? Fruta em conserva. Ah, vou pôr esse... Não, vou guardar essas ovas, vai. Vender os peixe. Vender peixe. Vendidos. Esse, esse. Esse, 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 esse. Boa. Aqui nós guarda esse. E o resto, a gente... Não, esse aqui. Esse aqui. Parece umas uvinhas, né? Esqueci de botar o urso lá fora de novo. E lá, já. Inhame. Eu vou guardar esse pão estranho aqui dentro. E esses cinco pratos. Não, vou deixar dois, vai. Pra caso a gente precise se alimentar. E é isso, vamos de nanners. Inhame. Inhame. Nossa, era só um fundi agora, hein? Um fuder. De banana com chocolate, assim, ó. Passar o chocolate, sabe? As frutas. Nossa, é muito bom. Bem na entrada pra dar um susto em quem for te visitar. Vamos ver. Nublado, corrigida de vento. Bom humor. E a rainha do molho. Inhames com cobertura. Época de inhame. Tem um jeito melhor de apreciar esses tubérculos do que você com uma cobertura doce, viscosa e brilhante? Vocês vão precisar de um inhame bem bonito e maduro e bastante açúcar. Inhame com cobertura? Até o talo, concha. Oxicoco. Oxicoco. Oxicoco? Eu acho que eu fiz a mesma piada da última vez que essa fruta cresceu. Requer foice pra pegar esse? Calma, filho. Amaranto. É pra isso que a gente tá aqui. Piadas repetidas. Obrigada, amigas. Vocês são demais. Eu fico feliz de poder fazer piadas repetidas e não ser julgada, entendeu? A vida é curta demais pra gente poder criar piadas novas. Eu vou... Me... A missão do amaranto? Acho que não. Tem alguém pedindo amaranto? Cerveja artesanal. Alcance o fundo das minas e... Um feixe de amaranto pra Marni. Verdade. Ela pediu amaranto. Amaranto não é a música do Super Combo? Ou é tudo loucona? Berinjas! Hoje o dia vai render, hein? Hoje nós... Vamos que vamos. Obrigada, gente. Que bom que vocês fingem que eu tô contando pela... Amianto! Verdade. O que é amianto? Hamilton. Hamilton. Pra que que serve amaranto? É um minério? É um material que era feito das telhas mais antigas. Mas é um negócio que é... É... Venenoso? Ou eu tô doida? É um mineral tóxico, não é? Então não tô doida, não. Oi, oi, Polly! Tudo bom? É gostoso, né? E a gente usava. É, mas até aí, né? O que que... Demorou muito tempo pra saber que várias coisas eram venenosas. Tipo... Quatro dias. Acho que eu vou plantar a selga chinilha. É... O que eu tava falando? Dá tempo de crescer o brócolis? Oito dias? Que tem várias coisas, né? Que eram... Venenosas. Tipo, o pessoal usava... É... Como chama? Esqueci o nome. Pra tratamento de machucados. Era rádio? Chumbo na gasolina. Rádio pra poder curar machucado. Urânio... O famoso, né? Urânio comer. Cocaína na Coca-Cola. Cocada, bobão. Por que que tem duas galinhas que nunca comem, hein? Não! Que coisa! Cocaína. Cocada, bobão. É então, né? O que é de que é de que loucura, né? Que bobagem, girl. Acho que elas comem fora. Então... Não sei não, viu? Azul positivo pra cocaína. Infelizmente, você tá preso. O tráfico internacional de drogas. O urso vai ficar aqui do lado. Tá. Deixa eu devolver só aqui e vender as coisas. A galinha entrou na minha casa, que louca. E aí a gente vai lá na Marnie fazer a missão. Agora eu vou ficar com músicas do Super Combo. na cabeça. Eu posso pôr um para-raios aqui. Ah, faltou meu filho! Meu filho rocambole. Esqueci de dar água pra ele. Pronto. O ônibus ficou parado por mais de uma hora na volta da viagem, porque a polícia tava prendendo 20 notebooks que um casal comprou e tava tentando trazer sem declarar. Meu Deus, 20 notebooks e eles acharam que ninguém ia perceber? Ainda mais de onde você tava vindo, né? Vou deixar aqui no canto, que acho que aqui ninguém corre risco de tomar o choque. Ah, quantos colomelos? É pra uso próprio. Eu quero comprar ingresso porra aqui em Rio, né? Abrir o site 28 vezes. Gente, esses matos tudo vão secar no inverno, né? É melhor eu cortar eles pra fazer feno, né? E você gostou, Cairo? Tá gostando? Olá, criança. Você quer alguma coisa? Ah, uso próprio, né? Abrir uma Lone Houser. O amaranto que eu pedi, muito obrigada. Minhas vacas vão amar. Ah, mas pode dar amaranto pras vacas? Legal, interessante. Eu quero chegar no fundo da mina. Já tem o silo? Já, já tenho. Por que não pode entupir? Ah, tá. Deixa pro dia 27 e 28. Tá bom. Onde a criança vai, gente? Pelo amor de Deus. Pula a corda. A mulher do porco! É verdade! Maionese, mexilhão, enroladinhos de pimenta, bomba, ovo grande, bulbo de tulipa, molho de oxicoco, elixir da vida, salada de repolho, tilápia, mesa de luau. Nossa, quanta coisa ruim! É a história do mexilhão feio. Qual que era a sorte hoje, gente? Alguém lembra? Eu vou lá na cidade vender esses diodos. Mas falaram que é assim, Poli, não é? A sorte de hoje era pouca, né? Veio só duas figurinhas. Essa machucou, tá, Constry? Essa aí machucou de formas que não tinha necessidade. Olha o rato! Do chapéu. Oi, toque, toque. Tem moedinha? Que bom. Eu vendei chapéus. Fofo. Eu vim só pra ver ele falando. Estou no segundo ano e só falta samambaia pra completar o centro, mas a estação já passou. Não esquece da samambaia. Eu tenho várias sementes de samambaia, tá tudo bem. Devia ter visto na televisão antes de abrir as figurinhas, foi erro meu. Não, a gente começou quase agora. Cat. Cat. O que esse véio tá fazendo aqui? Olha a minhoca, eu não tenho. Você tá trabalhando muito na fazenda, Bela? Você terá que realizar coisas em muitas áreas se quiser ser um cidadão bem ajustado. O que você quer dizer com isso, seu véio doido? Vou te bater, hein? Eu tenho uma coisa. Tá, a gente quer juntar madeira de lei pra comprar um cavalo, né? É, você gostou? Eu sou violenta. Comigo é assim. A gente tem que precisar de 100 madeiras de lei e acho que 100 mil pra pegar o cavalo. 100 mil não. 10 mil. Cavalo. Cavalo. Aqui a gente é assim, violência. A gente tem 10 madeiras de lei aqui. Aí, a gente consegue pegar mais um pouco pra cá. Vamos ver quantas a gente consegue. Eu também gosto, ele faz um barulhinho de oco mó bom, não faz? Qual que vai ser o nome do cavalo? Não sei. Eu vou ter que olhar pra ele e sentir qual é o nome dele, entendeu? O nome do cavalo é cachorro. É cachorro? Ai, que horas que fecha lá o mineiro? É as 5 ou é as 4? É as 4, né? Ó, a gente tá com 59 madeiras de lei. Estamos perto, galera. Estamos próximos. 4? Então não dá tempo. Eu esqueci de levar os diodos pra ele. Droga. Tudo bem. Eu acho que vamos na mina, então. Eu não lembro qual é a sorte do dia, mas vamos lá. No Animal Crossing eu tenho um cachorro que é uma tartaruga que chama Gato. É sobre? Sobre isso? Não está tudo bem. Ah, uma ameixa. Trovoada, porque quando eu fui escolher o nome dele, caiu um trovão na árvore perto das galinhas. Fofo. A gente tá quase no nível 100 das minas, galera. Será que hoje eu morro aqui de novo? Mentira, que eu tava defendendo sua gosma vagabunda. Eita, porra. Oxe. Você acharia ruim se eu tivesse uma galinha com seu nome? Não. Ia ser tipo a Marnie, que tinha uma vaca chamada Belinha. Eu dei o nome dela da minha vaca de Marnie. Aí, a escada. Vamos descer. Eu odeio esses morcegos desgraçados. Eles são muito chatos e eles gritam. É, Gabi, eu tô acostumada já, porque Belinha é um nome super comum, né? De cachorro, de animal e tal. Não tem nem o que fazer. Deixa eu ver se... Eita, o esquisito. O teletub do mal. É o teletub do mal. Sai, não encosta. Ele dá muito medo, esse teletub do mal, gente. Ele é muito estranho. Botas negras. 4 de defesa e 2 de imunidade. 3 de defesa e 3 de imunidade. É melhor, defesa ou imunidade? O que que é isso? O que que quer dizer imunidade? O cavalo tem que ser temático, é verdade. A gente vai estar dando os nomes temático, né? Do mal. Ele é o teletub do mal. Acho que a gente tava com sorte hoje, porque a gente tá achando os negócios mais rápido. É o Jink e o Ink possuído, mano. Eu tenho o maior medo desse bicho. Ele me dá o maior mal estar, assim. Imunidade, resistência e efeitos negativos. Ah, tá, tá, tá. O nome dele vai ser Jir Daniel. Coitado, mas aí ele não pode aparecer nunca, né? O cavalo Damn Daniel. Aí eu nunca vou ter cavalo, né, gente? Aí é foda. Ah lá, o esquisito. Outro esquisito. Só tem o esquisito aqui. Sai, vagabundo. Você tá se curando do quê? Eu nem te bati ainda. Para. Para de se curar. Para. Ele tá me batendo. Sai. Sai, maluco. Se cura não, vagabundo. Ah, fiz um barulho de pum, né? A bola! A bola que tá com fogo! Onde está lá a escaleira? Deus meu! É os traumas da guerra, mano. O bichinho de olho roxo do Minecraft? O Enderman? É? O bichinho preto com olho roxo? Ele é de medo mesmo, aquele bicho. Tamo quase no andar número 100. Vamos. Era só achar a escada aqui no começo, hein? A música começa do nada, só às vezes. É, Minecraft é de terror. Vai brincando. Você acha que Minecraft é de boa? Minecraft é de medo. Ele só aparece no Minecraft difícil? Não. Ele só aparece no Minecraft difícil? Deixa eu comer umas... Uma amória. Bati no morcego com a picareta. Nossa, eles sugam muito a vida nesses níveis da mina, né? Ai. Vem me driblar não, seu otário. Eita, a escada. Mas eu queria ir ali. Eita, a escada. Será que vale a pena? Já é 11h30. E tem a bola. Mas é o último andar, né? Eu acho que vale a gente subir. Sai, seu morcego, filho da puta! Ebola! Aqui eu acho que corre risco de eu morrer, se eu vacilar. Parou, 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 parou. Sai, bola! Sai! Tá, não teve escada. Eu não acredito! Vamos, 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 vamos. Corre, corre. Corre. Corre que vai dar tempo. Corre que vai dar tempo. Aê! Eba! Yes! Minha energia até o talo! Você achou uma fruta estrela. É estranho, mas o gosto lembra sapos. Seu nível máximo de energia aumentrou. Depois a gente sobe aqui. É! Bora, bora, bora. Corre, corre, corre. Vamos pra casa, vamos pra casa. Deu tempo, deu tempo. Tá tudo bem. Comi vocês, gente. Fragmento de osso. Deixa eu ver o que eu vou vender aqui. Pera aí. Acho que nada. Acho que tudo dá pra guardar. Olha só, esse botão é bom, né? Como que eu demorei tanto pra usar ele? Que bota que eu fico no fim? Com as botas negras ou a bota que eu já tô? Qual é o gosto de sapo? É gosto de bão. Eu vou guardar essas cenouras subterrâneas porque já teve gente pedindo cenouras subterrâneas e uma vez eu não tinha, né? A que você já tá, é melhor? Bora dormir, então. Prioriza a defesa? Então, essa aqui é defesa, né? Então é melhor, né? Depois a gente troca, então. É porque eu acho que defesa é melhor que aí tomar menos dano, né? Cultível nível... Cultível. Cultível nível 9. Proficiência em irrigador e inchada. Girador de sementes. Aspersor de irídio. E fertilizante de qualidade. Oi, Jô. Tudo bom? Transmutar? Au! Olha, deu 5 mil de gold. Hoje valeu. Hoje deu dinheirinhos. Isso, pra imunidade de qualquer coisa, toma uma vacina. Tá tudo certo. Muito mais inimigo que só dá porrada do que inimigo que dá efeito negativo. Faz sentido. Isso aí é um bom jeito inteligente de se pensar. O vendedor de livros está na vila hoje. É um amigão que vende livros. A gente não é amigo. Mas eu gosto de pensar que sim. Quanta coisa, né? Eu tenho 4 paisagens. Lindo. Hoje eu vou quebrar o geodo. É, no Bobaian não tem livro, né? Ele não atualizou. Bom dia, senhora Bela. Vem pedir um favor, já que você é uma vizinha tão legal. Hum... Sabe, estou treinando minhas cabras pra dizerem oi. Mas elas não prestem atenção em mim. A não ser que eu traga seus petiscos favoritos. As cenouras das cavernas. Gente! Que medo! Eu guardei as cenouras agora há pouco. Então, como estou com medo das minas. Talvez você pudesse me trazer uma cenoura das cavernas quando tivesse a oportunidade. Não precisa se apressar. Mas se quiser, apareça na minha casa entre 9 e 17 com uma cenoura das cavernas. Você vai deixar uma moça idosa como eu bem feliz. Tchau! O timing perfeito. Caraca! Olá, vizinho! Quando eu não estou cuidando dos animais, gosto de experimentar coisas na cozinha. Como agora somos amigos, eu quero compartilhar algumas receitas com você. Espero que goste disso. Caldo pálido. Cadê? Onde que eu vejo as receitas? É só na geladeira, será? Não parece muito, né? Uma coisa gostosa. Esqueci de ver, né? Vai chover o dia toda manhã. Yes! Bom humor. Peixe do dia. Picão verde. Você pode encontrar esse peixe em noites chuvosas de outono ou de inverno. Ele pode ser encontrado em qualquer local de água doce. Aí, ó. É isso que eu preciso. Então amanhã. Amanhã a gente tem que ir num lugar de água doce. Pegar o picão verde. Cadê? Caldo pálido. Eu quero ver como que é a cara dele. Refogado, salada de repolho. Sopa de musgo. Todo mundo necessita do picão verde. Algas brancas. Um caldo delicado com um toque de enxofre. Err. Acho que o peixe do dia é só pra explicar. Será, Cairo? Eu nem sei qual que é. Não sei nem como faz. Bela, lembre-se de se manter saudável ou não ter energia suficiente pra trabalhar. Estou mandando uma das minhas receitas favoritas. Lembre-se de usar tomates maduros. É espaguete. Todo mundo decidiu me dar a receita hoje. Um gostinho de enxofre. Assim, ó. Que gostoso. Oi, filho. A melhor comida saudável é o espaguete. Filhas! Olá, olá. Ela tá chocando o ovo, gente. Como que eu vou ter coragem de pegar o ovo? Eu quase coloquei água na galinha. Acho que dá pra coisar o trigo já. Tem como pôr chapéu no cavalo. Eu quero. Leite grande. Eu quero meu cavalo de chapéu. Não esquece do mineiro? Que mineiro? Ah, é. Verdade. Tenho que regar. Uai, sou! Não, mas dá tempo. Dá tempo. Eu queria ir lá sim. Eu esqueci. Boa noite, Mel. Beijinho. Dois mil. Oxe, coco! Oxe, coco! Ih, acabou a água. A fazenda da floresta é maneiro, né? Eu gosto dela. Dois milhões o quê, gente? Ah, que eu peguei dois milhões. É, você viu? Gostou? Eu tô rica já. Tem alguma coisa que será que nasce nesses oito dias aqui pra eu plantar ali? Oxe, cocô de novo. É, tá foda, viu? Tá complicado. Por que eu peguei quatro feno? Aonde isso aqui? É, leite. Vende leite. Vende o... O aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui eu acho que precisa no centro, não? Não. Então vende também. Eu precisava de cinco trigos também no centro, né? Eu vou dar esses cinco trigos aqui pra... Não, cinco de ouro é foda, né? Pra Marni, né? Quatro. Vou dar esses prateados, então. E aí... Eu vou guardar esses dois aqui e os outros eu vou vender. Tem moinho? Não lembro. Não tenho ainda. Não, coste! Vou lá levar pra ela a cenoura. É ofensiva, não. O gerador de sementes precisa de... Cadê? 25 madeiras, 10 carvões e uma barra de ouro. Põe o produto colhido dentro dele pra produzir diversos tipos de semente. Ah, dá pra gente fazer semente, né? Mas aí gasta produto colhido. Vale a pena? Cutscene! Ah, você trouxe a cenoura da caverna. Muito obrigada, senhora Bela. Calma. Joga aí no... Joga no chão! Ela parece ótima. Quase quero comê-la eu mesma. É horrível. Quase. Espero que não tenha sido um incômodo muito grande. Estou realmente muito grata. Que cutscene foi essa, gente? É, a cenoura toda cheia de terra, fodida. Parece uma delícia. Ah, você põe um e ele te dá dois ou três... Tipo, uma a três sementes. Aí é bom. Aí multiplicando assim é bom, né? Então, né? Eu não entendi essa cutscene também. A sardinha. Eca do lixo. Oi, você tá bem hoje? Eu tô, e você? Não vou dar o brilho pra ela. Acho que ela não vai gostar. Gostaria de colocar quartzo debaixo da manta. Por favor, entregue pra mim hoje. Quem é, Harvey? É o advogado? Nossa, essa cutscene foi foda, viu? Eu achei foda. Não sei vocês, mas achei muito foda essa cutscene. Nossa. Fragmentos do passado. Chamando todos os paleontólogos amadores. Eu preciso de cem pedaços de osso pros meus estudos. Por favor, coloquem os no balcão do museu. Super população aquática. Por razões desconhecidas, a população local de salmão cresceu a um nível insustentável. Eu preciso de um pescador local pra diminuir os seus números. Acho que do salmão é mais fácil, né? É meio que sorte. Às vezes ele duplica e às vezes triplica. Às vezes vem a semente antiga, às vezes ele dá semente mista. Entendi. É na sorte. Entendi. Eu não. Eu fico olhando no lixo dos outros ainda. Yes! Agora eu posso achar minhocas novamente. O que é isso? Lunarita. Pedra. Carvão. Pedra. Nossa, que legal, né? Sério, Kat? Como assim? Netunita. Eita! Dispositivo de anão. Minério de cobre. Nossa, quanta pedra que veio. Que raiva. Muito escuro. Reflete uma quantidade anormal de luz. Que droga. Só veio um monte de pedra. É bom guardar o dispositivo ao invés de eu colocar no museu? Por quê? Pegar 10 salmão. Salmão é no Rio? Salmão é bom. Olha o meu amigão. Fala, meu querido. Como que tá? Toma aqui uma conserva pra você. Eu me diverti muito no salmão na noite passada, porém meu figado não gostou... Ele debugou, gente. Meu figado não gostou muito. Eu vou ganhar mais depois? Pode por lá? Então tá. Gaviotas! Aceitei essa missão porque eu falei que ia pegar tudo sozinha. Porque eu adoro ir pra mina. Só que virou piada tanto tempo que eu passei atrás de esqueletos. Tadinha! Eu vou comprar umas iscas. Iscas pra carpa da meia-noite. Eu quero. Eu quero pescar a carpa da meia-noite. Eu não sei o que ela é, mas eu quero muito. Ela parece importante. Só consegue comprar 10? Agora eu tô muito interessada. Será que ela só aparece à meia-noite mesmo? Ah, Vicky, que legal que você tá gostando, amigo. Sério. Porque eu não sei se Stargew é um jogo amigável para quem não joga. Ou se todo mundo que gosta de consumir conteúdo de Stargew Valley é só quem já joga o jogo, entendeu? Já joga o jogo. Piu-piu. Piu-piu. Vou lá levar. Então vou pro moço. Eu tô deixando as coisas dos anões aqui, ó. Quero ver o que fala o dispositivo dos anões. Netunita a gente já achou? Já. Dispositivo de anão. Tecnologia avançada conhecida pelos anões há muito tempo. Ainda está brilhando e fazendo barulhos, mas você é incapaz de entender como funciona. O do celular dizem que é bom, né? Só que aí tem o ponto de que ele não tem tanta atualização quanto o de computador, né? Ô, Rafael, aí sim. Você tá gostando? Pra estar no ano 3 deve estar, né? A carpa da meia-noite? Eu tenho que ficar pescando carpa, né, no caso. Ou carpa não, salmão hoje. Onde que é salmão, gente? Salmão é bom. A loja de livro, vamos lá ver. Eu quero ver a carpa da meia-noite, agora eu tô curiosa, gente. Não, é o canto do mapa que eu menos venho. Peixe bolha. 10 mil é os livros, é muito caro. Seminário do lenhador, experiência em coleta, experiência em cultivo. Correr um pouco mais rápido, mas é 15 mil, não tenho. Um pouco mais de velocidade ao andar de cavalo. Agora você vai poder correr muito mais rápido em gramas e colheitas. Ver o valor dos seus itens. Esse é bom. Catálogo de preço é bom, acho que eu vou pegar. Eu não sei, na verdade, não muda muita coisa. Não tem multiplayer no celular também? Precisa de cloreto de sódio e o mamão. Putz. Putz, grila. Complicado, né? Cadê era o da Marnia? Ah, era 10. E eu peguei 5. Ah! Droga. Tá, eu acredito que o salmão seja no rio. Né? Mas não tenho isca. Esqueci de comprar. Ou de fazer. Deve ser aqui em cima. O esquilo! O emo! A gente tem que pescar 10 salmões. Salmãos? Salmões. 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 Em 7 dias. Será que a gente consegue? Cadê a música do jogo, hein? Por que esse jogo, ele só gosta de tocar música de vez em quando? Qual é a dele? Salmãozes. Escoalho. Eu só pesco esse peixe nesse jogo. Esse peixe desgraçado. Eu não gosto dele. Só vem ele. Ah, eu esqueci de plantar umas sementes lá, né? É no rio mesmo. Aqui é o rio, né? Ou aqui é outro. Porque tem o da montanha, tem o de baixo lá e tem o mar. Sei que são 3 tipos diferentes. Eita! Carpa. Isso é lago? É sério? Aí é lago da montanha. Droga! Peraí então, eu vou descer. É lá do lado da minha fazenda, né? Aquele lugar lá do lado da fazenda, então, né? Onde teve o festival da truta arco-íris, não é? Não é? Se não for, dê uma pena mesmo. Ou é aqui, desse lado aqui, nesse canto? Difícil, difícil saber onde é o quê. Perto do ferreiro? Tem lugar lá perto pra pescar? Ah, aqui embaixo. Aqui. Ali na choeira é rio também? Aqui é o rio, então. Vamos ver se a gente pesta um salmãozinho. Hum, era só um sushizinho de salmão agora, hein? Ah, chegando pequeno. É até as 19, tá? Durando as 19, a gente vai embora. Quero barril. Não é barril, é baú. De tesouro. Aqueleto de cauda? Ah não, já deu horário. Pescar mais esse. Acho que sim, Raí, acho que sim. Acho que deve ter um ou outro só que não existe. Tipo, carpa da meia-noite, eu acredito que não exista. Mas, né? Que nível de pesca? Eu tenho nível 8. Picão verde existe? Amanhã que a gente vai pescar picão verde porque... Precisa não. Falou na TV que amanhã vai chover e é dia de chuva, né? Isso não conta como bolha, né? Como negócio nas bolhas, né? Sobe ali no baúzinho? Sobe, sobe. Aí ele sobe quando eu tiro dele, né? Senão eu ia ter pego perfeito. Geodo. Ah, ele piscou. Aí. O peixe bolha na vida real é muito horroroso, ele é mesmo. Tadinho. O sabonete ser fedido, né? Que irônico, não? Gente, esse jogo tinha que ter música o tempo todo, cara. Isso pra mim me deixa extremamente incomodada. Você tá jogando e fica um silêncio do nada. Nossa, rápido, né? Será que a carpa da meia-noite só vem a meia-noite mesmo? Pô, só vem esse peixe, cara. Acabou. Então vambora. Amanhã a gente vai pescar o picão verde, hein? É no lago perto da moça do porco. O picão verde, né? Tá. Pera aí, gente. Oi, oi. Peguei um chicletinho. Vai ser quando eu come chiclete. Bora. Chiclete. A carpa da meia-noite é a partir das 10, vocês falaram, né? Vamos tentar pegar ela. Faltou vender uns peixes aqui. Eu só desliguei o cérebro e esqueci de vender eles. E o feno, onde que eu botei o feno aqui? É. Trigo, não é nem feno. Faltou a geleia do rio. Tá. Aí eu coloco isso aqui na minha vara, aqui assim. E vamos lá. Vamos ver se a gente consegue, né? Eu não sei nem se tá na época certa. Olha, uma minhoca. Semente de melão poeiro. Melão poeiro? É hora da verdade, amigos. Será mesmo? Carpinha. Vai pra cá, né? Aqui? Será que eu já consigo? O foda é que, às vezes, eu não tenho... Eita, foda. Eu não tenho negócio suficiente pra... Nível suficiente, sei lá. Tem um peixe lendário facinho de pegar. Não, mas tô de boa. Acho que eu não preciso me preocupar muito em... Ai, correr atrás, sabe? Nesse primeiro ano. Eu vou pegar o que pegar. Sabe? Não, eu não quero uma brema. Eu quero ver a carpa da meia-noite. Estão falando que é bonitinha. O que que deu o quê? Ah, CD quebrado? Sério? Lixo? Vou na força e na raça, galera. Confia. Meia-noite, hein? Ah, mano. Fala sério. Você tá brincando comigo? Ema, Ema, Ema. Cada um com a sua brema. Meia-noite. Vou te contar um segredo. A carpa da meia-noite... Mano. Eu comprei maior cara essas iscas e só vem lixo. Tipo, literalmente só vem o lixo. Não. Não é possível. Não. Cara. Não, não faz sentido. Não faz sentido isso. Veio sete lixos. Veio sete lixos. Só dá pra pescar no lago da montanha entre dez e meia-noite. Ué, falaram pra mim que era esse horário aqui? A isca de luxo é de lixo, né? É na lagoa mais ao norte porque você esperou eu perder todas as minhas iscas pra falar isso pra mim. Você me odeia? É isso? Você me odeia? Falei antes? Mentira. Você mentiu pra mim. Eu confiei em você, Hiro. Eu não acredito. Me zicaro, cara. Me zicaro. Eu esqueci de plantar. Triste, Poli. Triste. Tudo bem, gente. A vida acontece assim mesmo. Ah, é. Tá chovendo hoje. Hoje eu vou pegar o picão verde. Claro e ensolarado. Não. Neutros. Tá bom. Deixa eu vender isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Hoje eu vou pecar, hein? Se Deus quiser. Na montanha? Mas aonde da montanha? Era só um picão verde agora, né? Foda. Eita, as galinhas sendo possuídas ali. Eita. Picão verde tem nome de hortaliça? Será que não é porque é verde? Deu uva? Uvas. Pô, esse negócio demora pra fazer, né? Eu não tinha colocado nos quatro? O salpicão verde é estragado, né? Amo minhas vaquinhas lindas. Ó, tem um para-raio agora, hein? Eba, eu amo esse cogumelo doido. O morel. Personagem foda de Hunter x Hunter. Será que tem madeira de lei aqui pra nós? Tem. Tuki, 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 tuki. Ele é morel. A gente tá perto, a gente tá perto. São cem madeiras de lei que eu acho que precisa pra fazer o negócio do cavalo. E a gente tá com algumas já. A gente tá com tipo umas 60, assim. A qualquer momento. Acho que eu vou upar uma ferramenta. Se bem que vocês falaram pra esperar quando chegar o... Semente de mogno? Quando chegar o... Inverno, né? Sai da chuva, vai pegar o resfriado? Eu sou imune a resfriados. Tá tudo certo. É bom eu par a picareta agora, é isso? Agora eu tenho utilidade pro cogumelo sim, dá pra desidratar eles. É bem legal. É a bota de imunidade. É aqui, gente? O lago que pesca? Aqui? Nesse lugar? O sapo aqui! Aqui! Ó! Que lindo! Ah, que bonitinho! Só depois das 10? Mas e o picão verde? O picão verde é agora, não é? O que é o gato verde? O grande gato verde é agora, não é? O... O que é o gato verde? O que que me deu? Do meio-dia às duas o picão verde só? Ou da meia-noite às duas da manhã? Oh, meu Deus do céu. Do lado da casa da Robin. Da Robin? Quem é a Robin? Ah, lá em Simão? Robin é a que constrói as coisas, né? Lá em Simão, então, vocês estão falando? Ovos maturados de brema, geleia de amora. É a carpinteira, né? Então vamos lá, né? Vamos ver, então, né? Não vai dar tempo de chegar lá, eu acho. Ahn, deixa eu guardar isso aqui. Guardar umas uvas. E o morel. Morel, acho que eu tenho em outra. Aqui. Ah, já tinha uma uva aqui. Ó, 77 madeiras de lei, hein? Boa noite, quero beijinho. Tenho os carrinhos, tenho sim. Mas eu acho que não dá tempo mesmo assim, dá? Pra chegar dá, mas acho que não. Eu fui a pé. Que burro. O picão é só do meio-dia as duas, mano. Não é aqui, né? É lá em cima, né? Agora não dá. Droga! Deus, por que me fizeste esburra? Ai, gente, fala sério. Tentar, vai. Uma vez, pelo menos. Vai que Deus me abençoa. Com a sorte que eu tô hoje. Vai vir uma pedra. Mesmo falando que é peixe, vai vir uma pedra. Falei? Podia ser até as duas da madrugada. Ah, é até as duas da madrugada? Ah, então aí é bom. Aí tudo bem, então. Não é até as 14, é até as duas da madrugada. Ah, então tá suave, tá de boa. Tá fácil, tá tranquilo. Tá suave, gente. Não me enganem, por favor. Não tem um lugarzinho escuro nessa água? Se não mentir, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Nasceu. Cada um fala uma coisa. Tudo bem, eu confio em todos. Em tudo que disserem. Eu confio em tudo. Absolutamente tudo. Qualquer coisa for dita, eu vou confiar. Vamos que a gente consegue, gente. Eu confio na nossa habilidade de pegar o picão verde. É agora, é agora. Falei? Não era. Era uma xigã. Como assim meu equipamento de pesca se desgastou? Ah, tem isso. A boia desgasta? A xigã é o peixe do Resident Evil lá, mano. Eu sou profissional em a xigã. Outro a xigã. Ai, coçou o meu olho. Que isso, Tukas? Oi, També. Não, gente, a gente vai conseguir. Confia, confia. A maleta só de a xigã, sim. É o melhor item do jogo. Curava pra caramba. Era fácil de pegar. Não era caro. Maioral. Cadê o picão verde? Eita. Fez um... E eu achei que era. Podia tocar uma musiquinha, né? Um forró, sei lá, mano. Qualquer coisa. Você tem novas ideias. Eba! Picão, picão, picão. Ai, boa, Vicky. Você tá gostando? Foi muito legal. Gostei muito da delícia dela. Ele não é verde, né? Foi uma ilusão bem grande. Achar que o picão verde seria verde. Mas que dó de dar um peixe roxo no centro, né? Será que eu não consigo ele outra cor? Ele prateado? Carpa. Peguei o picão. Peguei. Yes. O primeiro picão verde de muitos. Foda que só vem na chuva, né? É muito difícil de pegar. Tava não, Const. Não fale isso. Vai! Vai dar agora. Vai dar outro. Vai vir outro. Aí a gente vai poder... Vou coçar minha cabeça. A gente vai poder... Esbanjar. Picões verde. Eita. É um sinal, é um sinal. Aí, ó. Mais um. Tá tudo certo. Ah, foi dois roxos. Então a gente tem um roxo, outro roxo. Vamos lá levar, que eu quero saber o que tem de prêmio. Eba, eba. E aí a gente tem que tentar pegar a carpa, né? Aproveitar e fazer uma coisa. Já que a gente já tá aqui... Como quem não quer nada... O que tem aqui? Porque eu vi que tinha uma água vermelha, maluca. O que será que tem aqui? 97 centímetros de picão, porra. É uma picaça, né? Um CD quebrado. É isso mesmo que tinha aqui. Aqui é muito raro o CD quebrado. O que será que vem? Ótimo esse lugar. Eu tô adorando. Ah, é raro pescar algum peixe. Tá. Eu entendi que era muito raro as coisas que vinha nele. Aí eu tava... Entendi. Quando vem é o peixe, né? Vem a sereia aqui. Vai peixe, vai peixe. Não veio peixe. É... Deixa eu comer aqui uma amora. Tem peixe, mas é difícil de vir. Vamos tentar. Tentar pescar até umas 9 horas, vai. Vem peixe. Vem peixe. Vem. Vem. Vem peixe. Não veio. Não veio. Vem peixe. Vem peixe. É agora. Agora eu tô sentindo aqui, ó. Quando vem brema 2 centímetros. Nossa, aí é triste. Aí é depressivo. Vem a peixe. Malditas madeiras flutuantes, né, cara? Nossa, por que tem que ver isso? Eita. Aí. Peixe. Eita porra. É o peixe mais difícil do mundo, cara. Tá bom. Entendi, então. Então não vai rolar. Então vamos pra casa. Esta fera aí. Não deu. Oi, Juggie. Tudo bom? Melhoras, chuchu. Poxa vida. Fique bem. Ficou o aviso, né? Ele mostrou pra gente que ele não veio para a brincadeira. O peixe do lago vermelho. E a carpa da meia-noite é a partir das 10. A gente vai lá agora. Ele era bravo, né, mano? Ah, pra pegar e multiplicar depois que pescar um? Hiro. Não é aqui. É aqui. Pico. Anel brilhante. Anel brilhante. A gente não já tem um desse? Emite uma luz constante também aumenta a sua chance de coleta de item. Ah, o outro é foda-se, né? Então é melhor esse. O que brilha é que aumenta a chance do que o que só brilha. E a carpa da meia-noite é onde, gente? Pelo amor de Deus. Ela era lá naquela pontezinha que eu tava antes, né? Só que eu tô sentindo que ele vai ser difícil. Vai fazer muito rápido. Eu não vou conseguir. Que não venha lixo. Só lixo repetido. Amém. Não é tão difícil, não? Vamos orar. Carpinha da meia-noite, por favor. Não é meia-noite ainda, mas eu quero o seu amor. De primeira. Ela é roxinha. Não foi tão difícil. O Lúcio é mais difícil. Quase um metro e meio de peixe, é muito peixe. Gostou, Kat? Tô me esforçando pra ser uma boa cantora. Lúcio noz é muito chato de pescar o Lúcio. Ele é muito chato. Eita, que esse aqui tá... Essa aqui tá meio agitada. Essa aqui tá meio doida. É doida? Eita, eita. Não, eu subi sem querer. Pera, pera. E, 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 e. Pesquei. Usei minha última isca. Tá bom, peguei três. Ela precisa no centro? Não. Só se sente à noite. Como assim, esse peixe tímido só se sente à noite? Vou guardar um. Fomos bem. Foi uma pesca boa. Bora, Naná. Um. Deixa eu vender uns peixos. Deixa eu ver o que que eu vou vender. Algas. Elgas. Carpa xigã. Esse aqui. Vou vender uma carpa da meia-noite. Eu vou ficar com essas duas que eu acho que vai ser difícil pegar elas de novo. E o escoalho. Eu só me sinto à noite. Você é um peixe tímido. Gente, eu já tinha uma carpa da meia-noite. Expliquem essa, teus. Eu não sei. Eu não sei como eu tinha já. Não faz nenhum sentido. É Deus, mamãe? Talvez no lixo? Não sei. Faz sentido nenhum, né? Deus multiplicou o peixe, galera. Esqueci de plantar de novo. Tá, né? É a carpa mágica da meia-noite. Vou dormir segurando essa madeira. Bom, conseguimos pelo menos o picão verde. Aí, ó. Iman e pudim de espuma do mar. Foi os juninhos. Boa.